Mistério e Lenda Tão Antiga Aue, 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 Arua Minha Mãe Orixá Com seu cavalo branco e ovo O rei dos feiticeiros Inhansã, Obaluaê Povo de Aruanda, Aruandê Inhansã, Obaluaê Povo de Aruanda, Aruandê E olha o patoá, eu trouxe da Bahia Da digné da tia Maria A Rerê é madrugada Ela vai descer na encruzilhada A Rerê é madrugada Ela vai descer na encruzilhada A Rerê é madrugada Mistério e Lenda Tão Antiga Traze ara nas águas do mar Aue, 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 Arua Minha Mãe Orixá A Rerê é madrugada Mistério e Lenda Tão Antiga Traze ara nas águas do mar Aue, 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 Arua Minha Mãe Orixá Com seu cavalo branco e ovo O rei dos feiticeiros Inhansã, Obaluaê Povo de Aruanda, Aruandê Inhansã, Obaluaê Povo de Aruanda, Aruandê Olha o Padoá que eu trouxe da Bahia Fica digné da tia Maria A Rerê é madrugada Ela vai descer na encruzilhada A Rerê é madrugada Ela vai descer na encruzilhada A Rerê é madrugada Ela vai descer na encruzilhada A Rerê é madrugada Ela vai descer na encruzilhada A Rerê é madrugada